Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez na casa das turmas, gravando vídeo para o canal. Para quem é nossos irmãos, a paz de Deus. Para quem curte nosso canal, é forte abraço, tamo junto. Respondendo as perguntas aí, o irmão ontem da Central de Jandira, o irmão Enéas, ele me fez uns questionamentos, fez umas perguntas. Eu emiti minha opinião, ele me chamou aqui no particular, pediu minha opinião. Falando da 50PL, da 981 até o 5. Porque ele ouviu falar que a 50PL tinha calibre 19. O som seria melhor do que a da 981 até o 5. Achei a pergunta bastante interessante, irmãos. Achei a pergunta bastante interessante. Emiti a minha, a minha opinião, a opinião Casa das Tubas, ok? Falando, irmão, na minha opinião, humilde opinião, eu acho que a 981 até o 5 é N vezes melhor. Material, pegada, tudo, irmãos. Grave, subgrave, eu acho muito melhor. Eu acho muito melhor, né? Os irmãos vão ver aí um fundo aí de roupa de moto aí. Perdoa, não, é assim mesmo, filho. Aqui o negócio é meio caseiro, o povo aqui é meio só Deus. Então, meti a minha opinião, irmão. Sobre essa questão aí, pra ele, tá? Eu, na minha opinião, irmão, falei, já falei no canal, tem vídeo no canal aí. Tem mais de 500 vídeos no canal falando aí de várias situações. Eu, as melhores tubas pra se tocar, né? E eu falo aqui sem receber um real, né? Um real nem fazendo propaganda pra eles que não pagam um real. Nem pra Júpiter, nem pra Yamaha, nem pra Veril, ninguém me dá um real aqui. Então, eu emito a minha opinião pra ajudar quem? O cérebro de Deus que vai comprar uma tuba. Na minha opinião, na minha opinião... Tuba pra se tocar na congregação, irmão. J981, WNTO5, E, Yamaha, YBB321. Acabou, irmão. Não precisa outra tuba. Ah, mas eu ouvi falar que a Pestemburgo, e não sei o quê, não sei nem falar o nome. Aí eu ouvi falar que a, não sei o quê lá, melhor, a Yamaha, a 64, a 5, a 8, 4, 1, a... Irmão, não precisa. Nós estamos bem servidos de tuba. 981, T5, YBB321. Eu falei pro irmão, irmão, que nem essa tuba aqui, ó. Essa tuba aqui é magnífica, irmão. Eu gosto muito dela. Gosto bastante. Né? Mas eu preferia ter uma 981. Preferia ter uma... WNTO5, uma Yamaha, 321. Ah, mas por que, irmão Gilmar? Ah, essa aqui tem progressivo. Né? Cali progressivo. Aqui no quarto-pisto. Os canos dela. Né, irmão? Ela é mais grosso. É uma excelência. Fácil demais pra tocar. Né? Mas pra tocar na igreja, tem que ter a posição dela, irmão. Ó, ó. Ela toca aqui, ó. 45, ó. Ela toca no 45. É o jeito dela tocar no 45. Observe, irmãos. Ela é no 45 aqui, ó. Entendeu? Já atrapalha aqui o irmão do lado. Sentar na ponta direita do banco, aqui na ponta do banco, já atrapalha o irmão. Então, tem que sentar lá na ponta esquerda, irmão. Eu não gosto. Né? Depende de onde fica as irmãs. Na minha comum, fica o lado esquerdo. E eu sentar o lado esquerdo. Não gosto de ficar do lado das irmãs. É um particular meu. Eu não gosto, irmão. Não gosto. Então, eu prefiro sentar no meio ou sentar ou chegar mais cedo, né? Que músico mais tardar que tem que estar na igreja? É 7 e 10, né, irmão? Na minha opinião. 7 e 10 tem que estar na igreja. Então, escolhe o seu lugar. Senta lá. E aí, por diante. É a minha opinião. Dê pra ele. Vou continuar falando sobre isso nos outros vídeos. Também sobre essa tuba e as demais. Tá ok? É opinião casa das tubas, irmão. Então, a casa das tubas tem autenticidade. Tá bom? Tem autenticidade. Aqui nós não copiamos ninguém. É da forma bruta de ser, irmãos. Né? A verdade é... Pode magoar bastante, irmão. Mas é a verdade. Né? É melhor do que agradar com mentira. Olha. Fantasia. Isso não existe, né, irmão? Só em ponto de fada. Tá bom? Então, a opinião aqui do irmão Gilmar. Opinião da casa das tubas. Tá ok? Eu falei casa das tubas.